E finalmente, hoje começou a nova atualização de Natal no Fortnite Com vários itens grátis pra você tá resgatando novas skins e muito mais Com muitas diferenças, novidades pra jogabilidade e muitas outras coisas E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje Tudo sobre a nova atualização de Natal do Fortnite E como você vai conseguir até mesmo duas novas skins grátis Pra você tá pegando na sua conta e duas skins muito incríveis por sinal Então se você já quer saber tudo sobre isso, já aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra você sempre ser o primeiro inscrito a chegar aqui Eu sempre te dou um coraçãozinho e responder seu comentário Por isso que quando você ativa o sininho das notificações Você é sempre o primeiro a chegar aqui e você sempre sabe das novidades Lembrando que aqui no canal Seu Leôncio é vídeo todo dia às 10h30 da manhã Mas talvez hoje esse vídeo esteja saindo antes por ser um vídeo sobre atualização Então isso é muito importante pra você ativar o sininho das notificações Mas já vai no seu telefone e ativa aquele alarme pras 10h30 Que todo dia que sai vídeo aqui no canal às 10h30 Seu alarme tocar, você já vai saber que tem vídeo Então você já pode vir aqui e assistir o vídeo É muito importante que você venha na loja de itens do Fortnite E aperte o botão de apoiar um criador Feito isso, apoie o code Senhor Leôncio Que é aquele code mítico Então você sabe qual code apoiar Clique em aceitar e tamo junto Lembrando que a grãs 15 itens parte de batalha muito mais Tudo o que você precisa fazer é muito simples e fácil Aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações E comenta aqui embaixo o seu nick e sua plataforma Que eu vou estar te adicionando e enviando um presente pra você Feito isso, bora Gu, quais são as primeiras novidades que a gente tem aqui na aba do passe de batalha já Leôncio, passe de batalha primeiramente a gente tem um novo NPC chegando aí, Leôncio Aqui na aba de tarefas? Exatamente Bem, então a gente já tem o 41º NPC aqui Que com certeza é o Snowmando E a gente vai estar pegando algumas informações com ele Lá no mapa do Fortnite A gente não tem a localização exata dele ainda Mas a gente sabe que ele é um novo NPC E com ele que a gente vai conseguir pegar desafios Pra pegar recompensas grátis O mapa do Fortnite como você tá olhando aqui ainda não mudou Mas vai ser esse que você tá vendo aqui na tela agora Ele vai começar a mudar e vai começar a ficar cheio de neve também A tempestade também vai começar a fazer som de neve E aqui também no lobby você ainda tá vendo o coliseu Mas em breve você vai tá vendo várias coisas nevadas aqui Então vai ficar bem da hora Fora o fato também que tem a quantidade de ouro que você tem no Fortnite Agora nas partidas aparece aqui no lobby também, Gu É, exatamente isso, Leôncio Vai mudar isso aí também A gente vai conseguir ver a quantidade de ouro que a gente tem Eu já tô vendo, você não tá vendo não? Embaixo de tarefa Ah, é verdade Ah lá, verdade, verdade Eu não tinha reparado A loja vai virar às 11 horas da manhã hoje Então a gente já vai ter novidades na loja Então com certeza a gente vai estar recebendo novas skins hoje na loja de itens E com certeza hoje é o último dia do Master Chief na loja de itens Então já vem aqui Se você for comprar o Master Chief, use o code Senhor Leôncio, claro Gu Com certeza como toda atualização A gente recebe também cosméticos E a gente recebeu novas skins aí na loja de itens E a gente recebeu também novas skins aí no Fortnite também, Gu Que já estão nos arquivos do jogo Incluindo esse aqui são todos os cosméticos adicionados nessa atualização E esse aí que você tá vendo na tela agora é o novo bundle de lendas de neve, Gu É, Leôncio E nessa temporada a gente vai ter muita coisa E mais uma temporal aí que a F colocou agora é de gelo Todo de neve, Leôncio Mais uma versão da temporal Eu achei muito da hora essa versão aí também Esse novo bundle aí vai estar chegando na loja de itens ainda essa semana Pra pegar o hype do Natal, obviamente Então novamente, se for comprar, use o code Senhor Leôncio Também vamos receber um novo bundle do Salve o Mundo Que tá virando delay agora Toda vez que tem atualização quase tem um bundle do Salve o Mundo Esse aí é o novo bundle do Salve o Mundo também E eu achei bem bonitinho até a skin É, Leôncio, tava na hora deles investindo no Salve o Mundo O Salve o Mundo é jogado por muitas pessoas ainda Gu, o avião também foi colocado nos arquivos do jogo, né, Gu É, o Tormenta tá de volta, Leôncio É isso aí, mano Leôncio, como no vídeo passado que a gente falou O Tormenta tá voltando pro jogo aí Como mais um veículo de locomoção dentro do jogo E pelo que eu sei, eu acho que o único lugar, Leôncio Que tem ainda um heliponto aqui Ô, Gu, acabei de achar uma coisa muito estranha Não tinha essas gramas aqui em cima nessa montanha de neve Não tinha mesmo, não, Leôncio Era tudo, era tudo neve O que que tá acontecendo aqui, Gu Não era o contrário, não, Leôncio Caramba, não tinha mesmo Bem, os bonecos de neve também foram adicionados nos arquivos do jogo Um novo peixe também, um peixe de neve Um peixe nevado, que seria o peixe do comandante nevado E muito mais também Recebemos também mais alguns itens nos arquivos do jogo, Gu Quais são, Leôncio? A nova 12, que tem várias raridades A 12 que eu falei também pra vocês no último vídeo sobre o que eu falei Das coisas que iam vir na atualização Veio também aí a nova Snipe Exótica E também o novo Lança Granada, Gu É, Leôncio, itens de Natal chegando E eu quero saber, Leôncio, o que a rapaziada tá gostando? Será que eles tão gostando desses itens de Natal, Leôncio? Não sei Eu sei que também a skin do Borderlands Teve a sua raridade alterada E agora ela também é lenda dos jogos Também a gente vai receber aí vários itens de graça aí nesse Natal Como já tava sendo esperado E a gente já tem aí alguns Gliders que foram adicionados nos arquivos do jogo Músicas de Natal Músicas do Rocket League Novos desafios também a gente vai receber aí das próximas semanas E uma coisa muito interessante, Gu O que é, Leôncio? Além do Vitória Royale agora, que tá com uma temática toda de gelo A gente vai tá recebendo muito provavelmente nas próximas semanas também O Pantera Negra, Gu Uhul, até que enfim ele vai vir, Leôncio Tava na hora já É isso E eu vou deixar pra você explicar isso do Pantera Negra Bom, Leôncio, na temporada passada o Pantera acho que acabou não vindo Mas o próprio Donald Man se disse bem assim A Marvel ainda não acabou E provavelmente, Leôncio, a gente vai receber ele como se fosse o novo bundlezinho Muito interessante, não é? Exatamente isso Mas ele vai ser o novo bundlezinho do clube Fortnite? Exatamente isso Tem muita gente cotando ele como o novo bundle do Fortnite aí, Leôncio Mas por que as pessoas tão achando que ele vai vindo? Porque já tem desafios dele dentro do jogo Pra completar e você desbloquear algumas coisas dele dentro do jogo, Leôncio Gostei Gu também foi adicionar nos arquivos do jogo as duas skins grátis que a gente vai receber esse ano Comandante Nevado, como você já sabia E uma outra que eu não tava esperando Eu jurava que a que a gente fosse receber seria a Bengala de Açúcar Mas a gente vai tá recebendo essa skin aqui Que eu nem sei o nome na real Mas eu achei já incrível E o que ela sabia de você? O que você achou sobre essa skin grátis? Ai, Leôncio, como eu vou fazer pra desbloquear ela? Você vai ter que fazer os desafios do Snowman do e muito mais Sem contar que a gente vai tá abrindo presentes Muito mais também Leôncio, quando que libera isso tudo? A partir das 11 horas da manhã Então já fica de olho pra entrar no seu jogo e resgatar muitos presentes Como envelopamentos também Mochilas, telas de carregamento e muito mais Bem, Gu, acho que a gente falou sobre todas as novidades Também teve uma atualização no Criativo Com várias novas estruturas fabricáveis pra você colocar lá também, Gu No Criativo deveria ser um pouco mais aproveitado, Leôncio Acho que muitas pessoas estavam esperando muita atualização e não veio quase nada do Criativo Calma, calma, vai chegar mais, vai chegar mais Tem mais atualização pra vir no Criativo ainda Isso é bom, isso é bom, Leôncio E também, enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui sobre atualização Também já vazou aí uma nova skin da raridade DC Que vai tá chegando no Fortnite Que é o Arqueiro Verde, sim O conjunto do Arqueiro Verde vai tá chegando no Fortnite também Nas próximas semanas Aparentemente ele vai ser o novo The Crew Pack Ou seja, o novo pack, o novo bundle do clube Fortnite Que vai tá chegando esse mês aí também Ou seja, skins parceiras de séries, jogos e muito mais também podem tá chegando no clube Fortnite E não só skins e bundles originais do Fortnite Aparentemente após o Green Arrow Que é o Arqueiro Verde que vai tá chegando A gente vai tá recebendo o Pantera Negra Então assim a gente vai receber também pacotes exclusivos de crossovers do Fortnite No clube Fortnite Então realmente vale bastante a pena assinar o clube Fortnite, sim Bem, se você gostou de todas as novidades Já aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações O canal do Vuba tá na descrição E se você quiser saber mais novidades sobre atualização Esse é o tema do meu próximo vídeo Eu vou ficando por aqui e eu fui Tchau 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 Tchau